Retiro Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. Bom dia. Vamos começar a fazer um manto de ganisse. Para a gente começar. É um manto meio longo. É um manto com um monte de palavras. Se vocês quiserem só escutar, fica ao contrário. Mas basicamente tem a intenção de a gente estar aqui, nesse momento. Neste presente. Então eu vou cantar o homem três vezes. Se vocês quiserem cantar o homem, fica à vontade. Respira, respira. Espere o som para o homem. Respira. Respira. Aum. 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 Amém. 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 Bom dia. A gente está com a temática nesse retiro de ir a partir de vez de mulher. Então esse yoga que a gente vai fazer vai ter dois propósitos. Um yoga para o Apanabayo, a gente depois vai conversar exatamente o que é isso. E também um yoga restaurativo. Que é para o período de ir anos assim. Para fortalecer os músculos menstruais. Vamos chamar dessa forma. E para fazê-los descansar. Ok? Então, ainda que na parte ali do quadro, etc. A gente vai falar de Natshu, não vai falar de outras coisas. Eu acho que é uma boa forma prática da gente integrar a parte de Ayurveda que vai ter no segundo round. Ok? Bom. Então a gente vai trabalhar muito essa região daqui. Com esse nosso yoga. E a parte das pernas. Movimento descendente. Ok? Tudo bem? Muito bom? Então podemos começar com a despreguiça. estica. Deixa o corpo acordar. Despreguiça bem para o lado. Despreguiça bem para o outro lado. Despreguiça bem para o outro lado. Então, procura fazer o movimento com consciência na região aqui da bacia. Fazendo com que todo o teu corpo circule. Reboleixo ao chão. Faz isso algumas vezes. Faz isso outras vezes. No outro retiro da gente, que já está publicado no YouTube, eu falo bastante sobre a prática da respiração durante os movimentos. Eu não vou focar tanto nisso. Porque não é tanto um pouco. Mas é sempre válido. Estar com mais consciência. Ok? Aí dá umas tremidinhas assim. Assenta nas duas pernas de novo. Observe se tem alguma diferença. Sim? Ótimo. E aí a outra perna também. Procurando entrar em contato com o seu equilíbrio. Procurando entrar em contato com o seu eixo. Fazendo com que esse movimento possa fazer uma oleação interna nessa região. Fazendo com que aquele osso que encaixa na bacia venha fazendo um movimento assim de massagem. O Yoga é uma forma muito boa de auto-massagem. Se a gente está com a consciência no nosso corpo. Se a gente dá com a consciência a respiração enquanto a gente está fazendo. Faz isso algumas vezes. Que delícia. Volta a sentar sobre as duas pernas. Inspira. Respira. Esse é um bom ósse. Na Diogo também se chama gocejar. Mais uma vez. Musculação para o pulmão. Mais uma vez. E a gente vai ver. Na parte teórica. O quanto suprimir as necessidades fisiológicas fundamentais. Machuca o corpo. E uma dessas necessidades fisiológicas fundamentais. O que você já. Com vontade. Entendeu? Seria de percurso. Então por favor. Olha. Escalo. O que você já. Escalo? Escalo. Segura. Escalo. 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 Agora. Mexe um pouco. A perna assim. Se a perna todo estivesse meio duro. Não é com o joelho solto. é com toda a sua perna compacta, ela suavemente contraída, fazendo movimento mais uma vez a partir dessa região onde o perna encontra com a bacia e ajuda a olhar para um lugar aquecendo um pouco essa região. A gente vai trabalhar muito a região da perna, que é onde está concentrado o apano. Na verdade, debaixo do umbigo para baixo e relaxa. Tem diferença de qual perna está cansada, qual perna está descansada. O oxigênio é da vida, quando a gente ativa a nossa musculatura, a circulação naquele lugar leva prano e isso descansa. Então, procura fazer esse movimento com algum grau de cordelação com o braço também, como se você estivesse de alguma forma correndo. Integra o teu corpo e vê que ele mexe junto. Não é só a perna que mexe quando a gente mexe a perna. Até o topo da nossa cabeça está mexendo. Até a gente ficar observando. E volta. A postura mais importante do yoga é saber ficar em pé. Saber ficar no próprio centro. Yoga, de uma certa forma, é a conscientização do nosso canal central. Isso a gente vai falar mais na parte de respiração. Está sentindo isso daqui um pouco mais quente? Agradável, né? Super fácil. Eu chamo de yoga de ponto de ônibus. Agora, em vez de a gente fazer reto, a gente vai fazer 45 graus. E a perna, mais uma vez, ela não está monobloco, ela não está frágil, assim, solta no meio do caminho. E a gente está trabalhando um pouco mais a região da virilha, agora. Aqui é um marmo muito importante para a parte do sistema improdutivo e, quando a gente está fazendo isso, a gente, de alguma forma, está comprimindo e descomprimindo esse marmo. Isso está ajudando a gente a trabalhar o nosso sistema improdutivo também de uma maneira fácil. Isso! Ótimo! Muito bom! Continue assim, por favor. Isso! Muito bem! Descansa. Consciência na perna. Ótimo! Pode tomar. Sorriso no rosto. Inspira Shukasana. A prática do yoga, ela deve ser estável. A prática de asana do yoga. Ela deve ser estável e ela deve ser agradável. Sempre que a gente tensiona demais o nosso corpo, isso faz com que o prânio não consiga circular. Porque sem circulação o nosso prânio fica triste. Tristinho. muito bem. Muito bem! Muito bem! Então, sinta o chão sobre os seus pés. Contralhe um pouco o pé e sol. Contralhe um pouco o pé, chupa o chão e devolve o chão. Puxa o chão E empurra o chão Toma consciência do chão Com a tua inspiração Você puxa o chão Contrai o pé Com a tua expiração Você afunda o pé na lama Então quando você Inspira Puxa a seiva Quando você expira Você empurra a lama Procura tomar consciência do seu dia Ótimo Tomar consciência do chão É muito importante para a gente trabalhar Essa região do Apana Aí agora vamos Circular um pouco Isso é ótimo para trabalhar O Samana Que é a parte do Vata Que faz o movimento para dentro e para fora E existe uma relação Significativa entre o Samana E o Apana O Samana ele começa a digestão O Apana ele termina a digestão Então Eles de alguma forma É a cabeça e o ralo Então quando a gente está com O bom Samana funcionando A gente consegue fazer um bom processo de vestido Para que o Apana Consegue fazer um bom processo de eliminação O Apana elimina O Apana elimina líquidos Na forma de urina Ele elimina sólidos na forma de fezes Ele elimina tecido reprodutivo na forma de seme E ele elimina tecido reprodutivo na forma de menstruação E ele elimina crianças na forma de nascimento E deu para o outro lado Então todos esses movimentos que de alguma forma São para dentro e para fora Ou muito circulares nessa região Próximo ao um vivo Que a gente faz no yoga A gente está regularizando o Samana Isso é muito bom para as pessoas que têm uma digestão mais lenta Digestão mais preguiçosa Ok? Muito bem? Todo mundo bem? Muito bem Então a gente vai começar a trabalhar Nossa, hoje vai ser basicamente Coxa Movimento para cima e para baixo Para que a gente possa ter consciência Desse movimento para o chão Para o chão E abrir a pélvice para o chão Abrir a pélvice para o chão Esse tipo de asana também Ajuda a fortalecer muito para o parto De alguma forma Vai ter uma certa semelhança Ainda que não seja o foco hoje Estamos bem até aqui Aquecidos Sim Então podemos pegar a nossa cadeira Inicial Deixa os pés relativamente paralelos E senta Começa em direção Confortável Ainda confortável Fazendo com que a gente tome consciência Desses músculos abdominais Que estão aqui nessa parte mais de trás Da nossa bacia A gente tem músculos abdominais aqui na parte lateral também O abdômen não está aqui Só Então Estão sentindo esses músculos aqui? Então vamos lá Respira 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 E vê a diferença entre as mãos estarem uma virada para a outra Ou elas estarem para baixo Procura se sentir energeticamente o que tem de diferença no seu Respira 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 E agora vamos procurar fazer com a respiração Ao expirar desce cada um ao seu próprio ritmo Ao expirar só Ainda com cuidado com o joelho Porque o nosso joelho ainda está frio A gente está fazendo aquecimento Ninguém souber usar o Jai Fica usando o Jai Para a respiração ficar mais profunda Para a respiração ficar mais profunda Depois a gente vai abaixar mais Mas é que esse movimento é um movimento muito suave para aquecer mesmo Tá? Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros? Cursosayorveda.gmail.com